Graça e paz, queridos e queridas de Deus. Você, assim como eu, de repente já parou para pensar sobre o porquê, razão, muitas vezes, Deus demora. Demora em responder oração e a gente às vezes fica angustiado. Pedro vai dizer que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso, né? O nosso tempo é diferente do dele. Existem muitos exemplos bíblicos que falam sobre essa demora ou que revelam que, de fato, Deus anda ou se move em tempo diferente do nosso. Por exemplo, José do Egito, um jovem, talvez de 13, 15 anos, que foi vendido para o Egito. Boa parte da sua vida foi escravo. Foi levado à condição de segundo homem do Egito, depois de, talvez, duas décadas, quem sabe? Então, às vezes, esperar significa esperar 20 anos. Temos o exemplo da ressurreição de Lázaro. As irmãs de Lázaro avisaram Jesus há tempo dele chegar ainda de encontrar Lázaro doente para que fosse curado. Mas ele espera Lázaro morrer para ir visitar a casa. E, assim, a primeira fala de Marta é, se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ou seja, o senhor demorou para estar aqui. E nós temos também o exemplo de Jó, né? Que sofreu tanto, era um homem íntegro, reto, temia a Deus. E no final do livro, no capítulo 42, ele vai ter aquela máxima, no versículo 5, que ele diz Antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus nos ensina muita coisa nesse tempo de espera. Eu, particularmente, também passei por um tempo especial assim. Me converti entre 84 e 85, um pouquinho antes, talvez. A partir de 83, comecei a frequentar a igreja. E, naquele tempo, meu irmão já era alcoólatra. E eu orei, sistematicamente, mais ou menos sete anos para que ele fosse liberto do alcoolismo. E só depois de sete anos de espera, é que, de fato, Deus, pela sua misericórdia, operou e ele se tornou uma pessoa livre desse problema. Deus nos ensina muitas coisas quando esperamos. E um dos ensinos, talvez, maiores assim, é a humilhação, né? Você se sente humilhado quando você não consegue realizar o que você quer pelas suas próprias forças. E o texto bíblico diz isso, né? Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte. Então, a vida cristã é uma vida de humilhação. Uma vida de andar por baixo. Não por baixo dos pés dos homens, mas debaixo da mão de Deus, sabendo que tudo coopera para o nosso bem. Eu não sei se você tem passado um período assim de espera, se Deus está demorando, mas a minha palavra é essa. Insista em orar, em depender de Deus e aprenda, né, nesse tempo, a ouvir a voz de Deus. O que ele está querendo te ensinar? O que ele está querendo falar? Quais as coisas que nós precisamos mudar? Tudo isso sobe ao nosso coração em tempos de espera. Jó teve seu momento de restauração. José foi colocado numa posição de honra e abençoou, inclusive, a sua própria nação, Israel. Jesus, ao fim e ao cabo, recitou Lázaro. Nem sempre os finais serão aqueles que esperamos, mas nós sabemos em que temos crido e sabemos que é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida e segundo seus propósitos e planos. Tá bom? Não é porque nós perdemos neste mundo que nós deixamos de ganhar na eternidade. Nossa vida está na mão dele. Graça e paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.